E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. E vamos em frente. E eu já tenho o quanto? Ela tem 31 mil quilômetros rodados. Sete lugares, essa doblou, com kit GNV ou totalmente flex. Lote número meia do... E eu já tenho 52 mil online para começar. E vale mais, vale mais. Carro de 78 mil. 52 mil online e vamos em frente. 52 mil online e online e online. 52 mil. 52 mil e vale, vale, vale. E na doblou. Carro dezenove e vinte. 52 mil e vamos em frente. 52 mil e vale, 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 vale. Ainda não dá. Está chegando perto. Está bem próximo, mas não dá ainda para vender, hein? 52 mil. Fui demais desse carro. 52 mil na doblou. 52 mil e vale, 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 vale. 52 mil. 52 mil e eu tenho na doblou. Carro de 20, 30 mil quilômetros rodados apenas. E 52 mil. 52 mil. 52 mil e vale, 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 vale. Vamos em frente. 52 mil. 52 mil. Vou levar condicional. E 52 é condicional. E está bem. E vou levar condicional online, online, online. Uma e 52 mil. Vou condicionar online, online. 200. 200 online, vale, vale. 52 mil e 200. E vamos em frente. Vou condicionar. E vou condicionar. E está bem próximo. 52, 200. 200, 200. Vale, 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 vale. E dois, 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 52. E dois, 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 dois. Uma e 52 mil e duzentos é condicional online. E duas, online. 52 mil e duzentos, condicional, mais uma doblou. Essa é 15, 15, 15, ano, modelo na doblou. 15, 15, senhores, ano e modelo. E eu já tenho... 25, 25 mil. Já tenho 25 mil, 25 e 500. E 500, já tenho 25 e meio, 25 e meio, 25 e... 26, 26 e meio, 26 e meio, 26 e meio, está aqui. 26 e meio, na doblou. E vale, 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 26 e meio. 26 e 500, e vale, vale, vale. E vou levar condicional, hein? 26 e meio, 27. 27 mil, 27 mil, está aqui, é condicional. 27 mil, vou condicionar, doblou. 27, 7 mil é condicional. Uma. Duzentos. Vamos de duzentos. Duzentos, 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 duzentos. 27 e duzentos, está aqui. E duzentos, é condicional. Uma. Quatrocentos. Lance. E seiscentos. Seiscentos, seiscentos, aqui no meio, vinte e sete, seiscentos, é condicional. Vinte e sete, são sete lugares, hein? Vinte e sete, seiscentos, eu vou condicionar. Vinte e sete, seiscentos, vou condicionar. Tá chegando, hein? E tá próxima 800, 800, 827 800, tá aqui na 7, 8 28 mil, 28 mil É condicional, 28 mil Vou condicionar aqui no auditório E tá bem próximo Uma E 28 mil reais O lote 21 é condicional E 2 Online E 28 mil Condicional Só aguardar 21.4 Atractive Gasolinal que GNV Com kit GNV Vamos em frente na Doblô, vamos lá, vamos lá, vamos lá E eu já vou sair de quanto nessa Doblô, senhores? Já tenho 23 mil, 23 e meio Já tenho 23 mil, 23 e 500, 500, 500 e vale, vale Vale, vale, vale 23 1.500 Já tenho 23 e meio Meio, meio, meio 23 e 500 Já dobrou E vamos em frente Carro 1.4, 15 e 16 23 e meio 23 e 500, 500 e vale, vale, vale Doblou 23 e meio Vamos lá em frente, em frente, em frente 23 e meio Daí pra frente 23 e 500, 500 e vale Carro 1.4, hein? 1.4 Alguém me fala 24 mil Daí pra frente 23 e meio 23 e meio 23 e 500 500, 500, 500 e vale Vamos lá 23 e meio Alguém mais? Vamos lá 24 mil Eu condiciono 24 mil Leva condicional Excelente, hein? 24 mil Condicional Atractivo 1.4 24 mil 24 mil Leva condicional Online Presencial 24 mil 24, 4 mil E 24, 4 mil Condiciona E duas Online Confirma Não dá É 24 o mínimo Eu tô pegando aqui Não, não adianta mandar Já reprova direto Não adianta Infelizmente 24 pra mandar pra diretoria Pra gerência 24 Menos do que isso Já reprova Não adianta levar Não, é 24 Infelizmente É 24 Já descontou tudo Pra pegar condicional É 24 Se eu pudesse Eu levaria Mas não adianta Eu não posso levar Menos de 24 Alguém confirma 24 mil Uma 24 mil Não adoblou Vou deixar em aberto É só confirmar Os 24 mil Até o final Dos lotes Do Bradesco Já vou fechar O Bradesco Lote 63 Vamos até o 78 Tá chegando Vai 24 Volta pra 1.062 Confirma 24 mil Uma E vou condicionar 2 E 24 mil Condicional Lote 75 Vamos nos caminhões Eu tenho agora um Volvo FA 440 2010 2011 Banco Bradesco Documento Pronto Eu já tenho no caminhão Cento e quanto Já tenho 201 mil No caminhão 203 205 mil 205 mil No caminhão 205 mil Online 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 205 mil No caminhão E vale 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 205 mil 205 mil Online 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 No caminhão 205 mil 205 mil 205 mil E vou vender O caminhão Tá liberado Vou Online Vou vender Vou vender O Volvo 205 206 206 mil Online 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 Quem pagar mais Vai levar esse belo caminhão Volvo 2010 2011 Do Banco Bradesco 206 mil Online 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 Vou vender o caminhão Caminhão funcionando 206 mil Online 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 206 mil Vou vender o caminhão Online E uma E 206 mil 2 mil reais Vou vender o caminhão E duas Online E 206 mil reais Vendido online Obrigado Próximo lote É mais um caminhão É um truque 2011 2011 2011 Ano e modelo É um sino Truque Chassi Remarcado Caminhão também Do Banco Bradesco E eu já tenho Quanto no pinhão 29 mil 29 mil E 500 No sinotruque E vamos em frente 29 e meio 29 e meio No caminhão 29 e meio No sinotruque 29 e meio 29 e meio Vale 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 29 e 500 No caminhão 29 e meio Funciona o caminhão? Não funciona Não Funciona Funciona sim Funcionando Funciona Funcionando O sinotruque Eu vi passar ontem Aqui ao lado 30 mil e 500 No sinotruque E vale E vale É muito barato Um caminhão Por 30 mil reais 30 mil e 500 500 Que é um sinotruque Sinotruque Se 30 mil e 500 Online 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 E vale 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 30 mil e 500 E vale Vale Vamos em frente E 30 mil e 500 No caminhão E tá muito próximo ainda E vamos lá E vamos lá E vamos em frente Em frente 30 mil e 500 500 online 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 30 mil e 500 No caminhão Alguém 31 mil online E já posso vender Olha só Vou vender o caminhão É muito barato 31 e meio É venda agora Quem paga Mais vai levar esse caminhão Leva o caminhão Leva o documento O caminhão É do Banco Bradesco A tabela dele Passo pro senhor A tabela é 79 mil e 800 80 mil Sinotruque 31 e meio 31 e 500 500 Online Online Vou vender Vou vender o caminhão Sinotruque 31 e 500 500 online 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 É venda É venda É venda Vou vender online Uma E 31 mil e 500 Vou vender o Sinotruque Online E duas 32 32 da Redondo Online 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 32 e meio 32 e meio No caminhão 32 e 500 Online 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 32 e meio 32 e meio 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 Vou vender o caminhão 32 e 500 Uma 32 mil e 500 Vou vender o caminhão E duas E 32 e 3 E 33 e 33 e meio 33 e meio No caminhão Só no online 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 33 e meio 33 e 500 No caminhão 33 e 500 Online 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 É venda É venda 33 e meio Vou vender o caminhão Online Uma E 33 mil E 500 Vou vender o caminhão Online E duas E 30 E 3 mil E 500 Vendido Chegou funcionando É uma Toro Black Jack É uma Black Jack automática 2017 2017 2018 E eu já estou com a Toro Já tenho quanto? 68 mil E vamos em frente 68 mil 68 e meio Já tenho 68 e meio 69 mil Lá 500 aqui 69 e meio 69 e meio 69 e meio Na Toro 69 e meio E vale 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 69 e 500 Na Toro E vamos em frente Em frente Em frente 69 e meio Liberou E vou vender a Toro 69 e meio Vou vender aqui pro senhor Uma E 69 mil E 500 Vou fechar a Toro Duas Online 69 mil E 500 Já vendi aqui 90 mil 2 mil 10 litros 20 mil 20 20 20 21 21 22 23 22 23 23 28 25 23 28 29 Obrigado.